Eu não preciso te afirmar Que dá-se paz para provar Que no deserto tu és paz Cuidando de mim Tô longa alto, não vou me manchar E só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver, ver não unimos Pra que mentir? Não troco nossa comunhão Pelo trazer de conquistar O lanço de queza O mundo é gratuito, vai passar Três vezes que eu estou É minha força antes de esgotar O teu olho vai me alimentar Em te adorar eu grito Sentar a mente em pé Eu não vou, não vou perder a fé Te louvarei Em aberturações Se é mais que te atendia Eu não vou não ver o arroia Mais do que disse Sei que esse muerto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedaço pães para provar Que no deserto tu és paz Cuidando de mim Tô longa alto, não vou me manchar E só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômeno Não preciso ver fenômenos daquele mente Não troco nossa comunhão Pelo trazer de conquistar Falácio, riquezas Como um deserto isso vai passar Com o deserto ele te sou É minha força antes de esgotar O teu olho vai me alimentar Em te adorar eu grito Desame de pé Eu não vou, não vou perder a fé Não vou, não vou perder a fé Te adorar eu grito Te adorar eu grito E meia afetações O que é mais que trateja Eu não vou não ver o amor E ó mais do que disse Sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o Cristo santamente E pé eu não vou, não vou perder A fé te louvar em meia vida As coisas que há mais de estratégia Eu não pude não ver o amor E eu mais ouvi dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim